Bom dia, gente! Nós aqui do Mercado X estamos invadindo o que hoje? O mercado Organomix, tá? Trazendo muita saúde e dicas para o seu dia! Eu tô chegando aqui 7 da manhã pra tentar pegar isso aqui um pouco mais tranquilo, mas eu vou ficar o dia inteiro aqui. Eu quero perseguir seus clientes hoje, pode ser? Maravilha! Ótimo! Você já é de casa! Então, olha só, eu tô adorando agora vocês estarem com uma loja física, né? Porque vocês já eram fortes na internet vendendo orgânico, coisas sem corantes. Fala um pouquinho disso! É, nós éramos mais de 4 anos, nós já víamos trilhando esse caminho de orgânicos, de trabalhar os nossos princípios, que são 5, no online. A partir desse trabalho muito bem feito, essa curva de aprendizado de 5 anos, quase 5 anos, na verdade, no online, por muita demanda do mercado, dos consumidores, nós entendíamos que a gente precisava dar um passo maior. O mercado de orgânicos no online, não só o mercado de orgânicos, mas o mercado de alimentos no mercado online, no e-commerce, é muito limitado. Existe uma máxima no mundo que não passa de 3% de tudo que é vendido no online. No nosso caso também não era diferente. Então, a gente precisava avançar para oportunizar para a sociedade, para a população, um conceito mais completo, onde a gente consegue trabalhar as experiências, oportunizar as experiências através das indústrias, das marcas, através da loja física. Daí a gente conseguiu conceber tudo o que vocês vão ver ao longo do dia de hoje. Ah não, para tudo Tati, você está por aqui, né? Então, a Tati, ela é dona do Meet, sócia do Meet, né Tati? E aí, eu estou animada, porque eu cheguei aqui, ah gente, o Meet aqui é um espaço que vende sanduíche, que no outro dia eu comi uns cogumelos sensacional. Ah, que bom, que você gostou. Volte. Não, já voltei hoje, só que hoje eu estou com uma curiosidade aqui. Eu vou pegar o pessoal que está comprando aqui para ver o que o pessoal está comprando. Aham. O que você comprou? Eu comprei abobrinha, abobrinha paulista, batata doce, pimentão, que eu adoro, e ainda vou comprar mais ovos e outras coisas. É verdade que a gente vai no supermercado, aqui é um mercado, né, de coisas bacanas, de sem corantes, né, tudo orgânico. É verdade que a pessoa, quando vai, compra sempre as mesmas coisas? Ah, eu acredito que, acho que não. Acho que as pessoas vão variando, quanto mais novidade o mercado vai lançando, mais coisas a gente vai experimentando também. Mas a gente vem para produtos específicos. A ideia inicial é vir para produtos específicos, eu acho. Tá, então vou fazer uma brincadeira com você. Vou te levar até ali, onde tem um feijão. Vem comigo. Olha só, Tati, a gente tem um feijão aqui, ó, vermelho. Uhum. E temos um feijão aqui, moiache. Você sabe fazer esse feijão? Esse não. Eu já fiz vermelho, esse eu nunca fiz. Se eu te falasse esse feijão que você faz em um minuto, jogou na água quente, um minuto tirou, aí você pode usar numa salada para acompanhar, que ele é maravilhoso. Aí eu levo. Um minuto é ótimo. E se eu colocasse aqui, ó, grudadinho, moiache? Uns papeizinhos que ele dissesse assim, como fazer e para quê que ele é bom? Uhum. Isso ajuda bastante. É bom, vitamina K encontrada nos feijões, né? Colabora a melhorar com a coloração do sangue. Bom, enfim. Se você olhar na internet, é uma maravilha, emagreta, tudo. Tudo de espetáculo esses grãos. Se tiver essa informação, ajuda bastante. Convence. Vou tentar pegar alguém, vou largar aqui, ó. O azuque e o moiache. Vou ver se alguém vai na minha onda e vai comprar. Isso, Vivi. Já parei aqui nos azeites, né? Porque eu não consigo vir no supermercado sem comprar um azeite. Não vou fazer divulgação de marca, não. Mas é o seguinte, ó. A gente, hoje em dia, tem excelentes azeites. Você pode comprar um azeite de uma azeitona picual, arbequina. Só o azeite por si só, pela qualidade, variedade daquela azeitona, ele já pode dar uma picância nessa salada, por exemplo. Colocou o azeite, foi, gente. Sem nem fazer o molho. É bem tranquilo, bem facinho. Cheguei aqui numa parte que eu amo. Lembra que eu falei dos brotos? Brotos germinados. Gente, é muita saúde, né? Eu vou abrir aqui um germinadinho pra vocês verem o que eu tô falando. Olha. Olha isso aqui, ó. Pura saúde. Pra que que serve isso aqui, gente? Pra tudo, ó. Eu coloco isso daqui em salada. Na verdade, a minha salada hoje em dia é de brotos. Eu coloco isso aqui na salada. Eu uso isso daqui numa sopa. Eu coloco isso daqui dentro de omelete, de panqueca. Tudo que eu for comer tem um broto no meio. Ou só pra finalizar, né, gente? Porque pra decorar um prato não tem nada melhor do que um broto e uma flor comestível. Vamos tentar comprar uma coisa aqui que a gente nunca compra, né? Quiabo. Quiabo é gostoso? Eu adoro quiabo. Agora aqui tem um quiabo vermelho. Olha isso, gente. Sensacional, né? Esse quiabo vermelho, por exemplo, você pode só dar uma grelhadinha. Na verdade, qualquer um. Você dá uma grelhadinha nele, rápida, ali na pejudeira. E a semente desse quiabo, você cozinha essa semente, fica simplesmente um croque pra essa salada, tá? Tudo bem light, né, gente? Eu antes de abrir essa geladeira aqui, né, já que tá tudo congelado, esses peixes, frutos do mar maravilhosos. Olha só a cor do salmão selvagem. É um negócio lindo. Então, por que que eu prefiro comprar o peixe congelado ou frutos do mar congelado? Que na realidade, quando você tem confiança na marca que você tá comprando, aquele peixe é um peixe bem melhor. Você sabe da onde foi pescado, da onde veio. Aí você pega aquele peixe congelado, coloca na água com 10% de sal. E uma hora, se ele for magrinho, ele vai descongelar. Se ele for um peixe mais alto, ele vai descongelar em duas horas. O que é muito melhor do que você deixar aquele peixe pra fazer no dia seguinte na sua geladeira. Foi lá na feira, comprou aquele peixe fresquinho, largou na sua geladeira. Aí eu te pergunto, quantos graus tá a sua geladeira? E se eu te falar que o peixe tem que tá a menos 3 graus pra não tá deteriorando? Aí o que acontece? A geladeira tá a 8 graus. Fato. No dia seguinte, você vai fazer peixe, todo o seu prédio sabe que você fez peixe. Aquele cheiro de peixe. Que peixe não precisa ter cheiro, tá bom? Olha gente, tem gente que acha uma frescura esse negócio de sal. Mas na verdade, quando você começa a usar uma flor de sal, um sal melhor. Flor de sal é o primeiro sal retirado da pedra. Ele efetivamente tem um sabor bem diferente, bem mais gostoso. E você pode usar ele só no final, só pra finalizar teu prato, que você acaba usando menos, tá? Mas, bom, enfim, eu adoro o tipo de sal. E eu compro sal rosa maior, né, pra colocar como se fosse um sal grosso na comida. Tudo que tem líquido você pode colocar um sal grosso. Só que eu coloco um sal grosso rosa. Então, olha só, eu já andei dando uma passeada por aqui. Já vi um monte de coisa, já enchi um carrinho. Bom, então agora eu queria fazer uma brincadeira com você, tá? Porque eu percebi que tem um monte de coisas aqui que acho que as pessoas não sabem o que é. E eu fico pensando o seguinte, a pessoa entra aqui, ela vai comprar o que ela tá acostumada a fazer, porque, enfim, ela, né, a gente não sabe cozinhar alguma coisa e tal, não vai. Então, fiz uma brincadeira, quer me acompanhar? Por favor, vamos lá. O que você tá olhando diferente aqui nessa prateleira? Diferente? Nós temos uma grande variedade de produtos. É da Coring, que é um dos parceiros que está sempre conosco, com produtos diferenciados. Dentro dos nossos princípios, então a gente privilegia basicamente isso. Mas eu tô vendo algumas colinhas. Ah, tá. Então, você enquanto meu consumidor hoje, tá? Eu fico pensando assim, você compra feijão mohache, sabe fazer feijão mohache? Então, deixa eu pegar a sua cola. Enfim, como fazer o feijão? Feva água, coloque o broto do feijão dentro da panela, deixe por aproximadamente um minuto, não deixe mais que isso pra que não perca a crocância. Tá difícil? Não, não. Tá fácil, fala a verdade. Aí, a dica do Mercado X hoje aqui pra você, que nos recebe tão bem, é... Que tal botar umas dicaszinhas ali, coladinhas? A pessoa não precisa nem a pessoa ter pra retirar. Porque se tiver ali, a pessoa vem e fotografa, né? Que hoje todo mundo tem um celular. Claro, claro. E aí, a pessoa já sabe, já se arrisca a comprar uma coisa que ela não sabe, né? Não, sem dúvida. Já vai pegar uma farinha ali de grão de bico, que eu vi ali, não é isso? Sim, sim, sim. Já vai pegar um azeite especial ali, vai saber porque que tá pagando mais caro num azeite especial. Certo. Não é uma dica boa? Não, sem dúvida. A gente tem uma pessoa que se chama Vitória. Ela é a hostess do Organomix. Qual que é o papel dela? É quase um concierge. Ela não chega nesse nível de detalhamento, onde você indica receitas. Modo de preparo, né? Isso, modo de preparo. Mas ela direciona os produtos baseado nas suas funcionalidades. A gente tem uma quantidade imensa de consumidores que vem aqui e, de fato, passam desapercebido para produtos que, eventualmente, ele nunca viu na vida. Ou até já leu, mas não consegue identificar na gôndola ou na prateleira. Então, esse papel é fundamental. Não só a indicação de uma receita, como também alguém para poder capitanear, direcionar essas pessoas para aquilo que eles estão passando um certo tempo na busca, na procura, dando Google e não conseguem encontrar nos mercados tradicionais. Olha só. E para quem vai nos assistir aí nesse vídeo depois do Mercado X, eu queria que você dissesse onde você está, para o pessoal saber onde que a gente está e o horário de funcionamento. Pode ser? Nossa primeira loja é no Casa Shopping, aqui na Barra da Tijuca, no coração da Barra da Tijuca. Nós estamos abertos das 8h às 22h. No domingo e no sábado, a gente tem o horário estendido. No sábado, a gente começa às 8h e termina às 23h. No domingo, às 10h até às 22h. Essa é a única diferenciação. De segunda a sexta-feira, horário normal. E para quem está pensando que só vem aqui comprar ingredientes para fazer, não é verdade, tá? Porque ali atrás, a gente tem vários, tem restaurante, tem um lugar maravilhoso. Eu falei no início, né gente? Comi um sanduíche de cogumelos ali, sensacional. Tem uma área de cervejas especiais, super bacanas. Tem uma área de vinhos, tá? E tem assim, bom, sei lá, eu já comprei pão aqui, já tomei café, já tomei... Não, mentira. Eu já tomei sorvete no outro dia, mas eu vou tomar, porque eu vou ficar aqui o dia inteiro, né gente? Vou tomar o sorvete e sobremesa que tem ali, maravilhoso também. Tem um restaurante lá no final também, que você escolhe os ingredientes, monta o seu próprio prato. Então é o seguinte, tá gente? Vamos morar aqui. Tem cama aí? Sem dúvida que tem. A gente acolhe como se fosse uma cama. Olha aí. É bom falar sobre isso que você tá falando, das variações e das oportunidades que a gente tem de experiência com a gastronomia, porque as pessoas associam o nosso nome a sermos especificamente orgânicos. Nós não somos só isso. Nós somos o mercado completo e a composição do nosso nome sugere isso. Nós somos organomix, mix de produtos. Nós temos os produtos convencionais, mas nós não indicamos nem sugerimos de uma maneira abrangente. A gente foca nos orgânicos, nos integrais, nos naturais, nada de gordura vegetal hidrogenada e nada de maquiador artificial. É um ambiente controlado onde a família consegue liberar seus filhos, ter um consumo saudável e responsável. Gente, o Rio de Janeiro precisa de lugares assim, né? Com muita saúde, porque hoje é o que importa pra gente. São duas coisas que não tem preço. Saúde e tempo, né? Porque tempo vale tudo. Obrigada, muito mais de uma vez. Bom, então, gente, eu que não sou boba nem nada. Já que eu cheguei cedo, eu já cheguei aqui no Meet agora, vou deixar encomendado o hambúrguer. Porque já me falaram que a partir de meio dia, aqui bomba de gente. Não quero correr o risco de acabar o meu hambúrguer. O hambúrguer daqui, simplesmente, tem Jack Daniels. Whisky. Deve ser um espetáculo. Bom, então tá, gente. Olha, não deixe de assistir, por favor, esse Mercado X do Inside Food & Beer. E nossas super dicas. Beijo. PESH. Música PesH. Música Música Amém.